As obras começaram há três dias e vem gerando transtorno para os comerciantes locais. Tudo porque o trânsito está impedido e impossibilita o acesso dos clientes. Eles começaram segunda-feira, desde então está parado. Parou as vendas, parou o movimento na rua, está atrapalhando o comércio local. Está dificultando totalmente o acesso dos clientes, não só no meu estabelecimento, como em todos os estabelecimentos comerciais que estão aqui nessa situação, que seria da Saburo Camine até a esquina da Vila 26. Dos dois lados são comércio, todos estão prejudicados. O acesso de cliente a esses estabelecimentos está totalmente parado. Os proprietários concordam com a importância da obra, mas questionam a logística aplicada e o prazo estipulado para a finalização do serviço. Concordo, é uma obra necessária, precisa. Só que eu acho que foi mal planejada, falta de conversar, de fazer um planejamento a respeito. Eles deveriam ter feito essa obra, eu sei que é necessário, esse trecho aqui é um trecho que precisava de uma reforma, mas eles poderiam ter terem feito no 7 de setembro, que foi feriado prolongado aí e não haveria daí tanto impacto como está vindo agora. Por outro lado, o secretário destaca os motivos que levaram ao fechamento dos dois lados da via. Ali foi pensado em fazer numa etapa só, por quê? Nós vamos ter veículos pesados, nós vamos ter tratores, bastante gente, rompedores na via, caminhões com concreto usinado, tudo isso daí, você fazer em duas etapas, significaria repetir todo esse movimentação, todo esse movimento de tratores rodando. Então a primeira questão sempre é a segurança viária. E secretário, qual que é a previsão do término da obra? Olha, a obra ela está prevista entre 12 a 14 dias. Gostaríamos muito e estamos trabalhando para entregar até um pouco antes, agora entre terça e quarta-feira.